Pra tocar em seu coração e se apaixonar Estou sentindo a perda aqui no meu peito A saudade diz o meu coração Os pensamentos voam pra encontrar você Os meus olhos choram a dor de te querer e não ter Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor e nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor e nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar É lindo você me amar Eu te amo tanto amor e nunca vou te deixar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Eu te amo tanto amor e nunca vou te deixar Eu te amo tanto amor e nunca vou te deixar